Quando eu for lá fora já é noite E os teus olhos tão distantes Vou mostrar pra mim que eu estava errado E o meu coração ficou cheio do teu coração vazio Nem as luzes da cidade poderiam iluminar a luz da noite E cada pessoa parece um abismo no ponto distinto Tranquilo e só, somente o teu beijo Me faria te esquecer ao menos um segundo Pois eu sei Que nessa hora você vai estar comigo Quando eu for lá fora já é tempo De mudar o teu pensamento Tanto tempo que eu passei organizando ideias E aquela luz no fim do túnel Era luz de vela Sem você o mundo não possui a mesma forma Nem mesmo as cores Tem o mesmo tom E cada pessoa parece um abismo no ponto distinto Tranquilo e só, somente o teu beijo Me faria te esquecer ao menos um segundo Pois eu sei Pois eu sei Que nessa hora você vai estar comigo Eu sei Quando eu for lá fora já é certo O meu amor ficou triste só Tentando plantar sementes vivas no teu peito Lá fora é tão calmo Que eu me sinto Que eu me sinto um idiota E o todo silêncio que a rua tem É perigoso e faz sentir medo Em cada pessoa parece um abismo no ponto distinto Tranquilo e só, somente o teu beijo Me faria te esquecer ao menos um segundo Pois eu sei Que nessa hora você vai estar comigo Eu sei Que a lua só te mostra O que você consegue enxergar Com a tua cabeça vazia Cheia de ideias erradas sobre o mundo Quando eu for lá fora já é noite E os teus olhos tão distantes Vão mostrar pra mim Que ele está meado Que o meu coração ficou cheio Do teu coração vazio E as luzes da cidade Poderiam iluminar a luz da noite E cada pessoa parece um abismo no ponto distinto Tranquilo e só, somente o teu beijo Me faria te esquecer ao menos um segundo Pois eu sei Pois eu sei Que nessa hora você vai estar comigo Eu sei Que nessa hora você vai estar comigo 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 Obrigado.